O vídeo de hoje é um oferecimento do jogo Crossfire, um jogo bem clássico de primeira pessoa, onde aqui você tem dois grupos de mercenários que lutam um contra o outro. O interessante é que o jogo possui mais de 28 tipos de jogos, de modos de jogos diferentes. E você tem os clássicos, como por exemplo o Team Deathmatch, que você escolhe uma dessas equipes de mercenários, e quem derrotar mais inimigos ganha. Você tem o Search and Destroy, que você precisa parar de detonar uma bomba do jogo, e também tem até o modo zumbi, que é um modo em co-op e multiplayer, que é bem legal. E também agora o jogo está com um novo passo de batalha, porque começou a nova season no jogo, então tem várias missões e recompensas para coletar. E para você jogar o jogo agora, acesse o primeiro link que está aí na descrição, e confira esse clássico aí, Crossfire. Fala meus reis e rainhas, como vocês estão? Eu sou o Hades, e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje nós iremos falar daqueles jogos que as pessoas odiavam muito no passado, e criticavam, falavam muito mal do jogo. E hoje em dia já mudou um pouquinho a visão, muita gente gosta desses jogos, elogia, defende, e algo extremamente ao contrário do que aconteceu quando o jogo acabou saindo. Então vamos falar basicamente desses jogos que foram tipo de ódio a amor, conforme os anos foram passando. O jogo foi melhorando algumas coisas, ou tentando pelo menos atrair e fazer a vontade dos fãs. E a galera começou a abraçar o projeto e gostar dele, como ele deveria ser no lançamento, como a maioria dos jogos. Então, antes de começar o vídeo, puxa seu banquinho, senta aqui do nosso lado, deixa aquele likezão e vambora. Começar com hoje, talvez o jogo mais jogado mundialmente, o Fortnite. Na época que o Fortnite lançou, ele era para ser o modo de jogo, e ele foi para o lado Battle Royale, justamente pelo sucesso que PlayerUnknown's Battlegrounds estava tendo na época. Só que na época, o PlayerUnknown's Battlegrounds estava tão em alta, e ele tende a ser bem diferente do Fortnite. Porque no Fortnite a gente tem um negócio mais cartunesco, um design mais colorido. O jogo não é realista, é igual um PlayerUnknown's Battlegrounds, tem aquelas construçãozinhas meio Minecraft. E no início, a galera tinha muito preconceito com o Fortnite. E eu lembro que eu estava jogando PUBG na época, e eu fui experimentar o Fortnite, e falei, cara, legal, vamos jogar. E vários amigos me falaram, não, que mané Fortnite, jogo horrível, não sei o que, vamos jogar PUBG mesmo, que é melhor. E eu vi que muita gente odiava o Fortnite naquela época, e é engraçado que hoje o jogo deu a volta por cima, e a galera que não gostava do Fortnite, jogava muito PUBG, hoje muitos migraram, já jogam Fortnite, por exemplo, e o jogo foi um sucesso. Isso graças a Epic Games saber lidar muito bem com as atualizações do jogo, com bons eventos, e sempre tentando renovar o jogo de alguma forma. E hoje, o PUBG, que perde muitos jogadores, conforme vão passando os meses, o Fortnite sempre se mantém o reizão no topo, por enquanto. Surge, vai, aparece, e vão embora concorrentes, e Fortnite continua lá. E hoje muita gente curte o jogo, muita gente gosta, exceto as pessoas que realmente já não gostam muito de Battle Royale, né? Mas em geral, muita gente que tinha um preconceito e não gostava de Fortnite, hoje joga, ou gosta, ou tem alguma simpatia pelo game. Minecraft. Minecraft. Minecraft foi uma das maiores febres da internet de todos os tempos. Embora hoje ele já esteja bem mais em queda, em questão de, pelo menos, criação de conteúdo e vídeos pra internet, o jogo ainda está mega vivo. Minecraft é um jogo que eu acho que nunca vai falecer, e sempre vai ser muito famoso. E o Minecraft, ele teve uma fase que basicamente 90% do YouTube era Minecraft, até hoje a gente tem muito disso, e muita gente odiava Minecraft. Minecraft, um pelo público em geral do jogo, porque você tinha um público muito infantil ao redor do Minecraft, e o outro era aquele certo preconceito com os gráficos. Minecraft não tem gráficos bonitos e maravilhosos, nem nada do tipo. Só que hoje em dia, Minecraft é colocado num pedestal. O jogo é adorado por muita gente. Quem nem sequer jogou hoje, entende que é um bom jogo, e de fato o Minecraft é incrível. Eu já cansei de falar isso aqui. Eu nunca tive preconceito com o Minecraft, na verdade eu jogava bastante, desde a época que eu ouvia a primeira vez no Minecraft. E é incrível, ainda mais quando você tem filhos, hoje eu tenho um filho, e ver ele tentando criar sistemas de redstone, algo que até hoje eu não aprendi a fazer. E aprendendo coisas como se fossem circuitos, ensina muito. Esse dia meu filho tava jogando e tava mostrando como criar um balão no Minecraft, algo que eu não jogo mais hoje, eu nem sabia que tinha. E aprendendo elementos químicos, velho. E eu explicando pra ele alguns elementos químicos, porque ele usava esses elementos pra formar um balão. Então eu acho Minecraft um jogo educativo incrível. E hoje muita gente mudou essa opinião, muita gente hoje ama Minecraft, e era um jogo muito odiado no passado. Acredito que era mais por causa da própria fanbase do que o jogo em si. Eu não posso falar de um jogo aqui, que se eu falo mal do lançamento, como ele era horrível, vai aparecer 500 pessoas falando Cara, mas hoje o jogo tá muito bom, hoje o jogo tá excelente. É ele, o próprio, o quase que fica em primeiro lugar. Era o primeiro lugar do jogo mais odiado de lançamento, perdendo pra cyberpunk hoje em dia, No Man's Sky. Esse jogo, ele saiu, como acho que todo mundo lembra desse episódio, como um dos piores lançamentos da história. E todo mundo matou, matou em cima do jogo, porque ele era horroroso, ele não tinha conteúdo, ele era entediante, repetitivo, e fora as mentiras da empresa da Hello Games por trás do jogo na época. Um jogo que foi muito semelhante, que aconteceu recentemente com o cyberpunk, mas foi um jogo que foi lançando com os tempos updates gratuitos e updates grandes. E hoje a galera fala que o jogo está excelente, muito bom. Embora eu não tenha jogado recentemente No Man's Sky, eu não curto muito, por mais que o jogo tenha ficado bom, eu não curto muito elogiar sempre isso, porque a prática de já lançar ele incompleto, pra mim, é condenável, sabe? Mas hoje a grande maioria não odeia mais No Man's Sky, elogia muito o jogo, e sempre vai ter muita gente comentando, eu vejo aqui pelos vídeos falando, hoje No Man's Sky está excelente, hoje No Man's Sky está muito bom, e que de fato eu não discordo, né? Eles pelo menos correram atrás, embora não era pra ter feito isso inicialmente, mas eles correram atrás pra produzir o conteúdo final, que era pra ter vindo o jogo, e hoje o jogo está bom. E muita gente agora gosta bastante de No Man's Sky, que no lançamento, ninguém, cara, não tinha ninguém defendendo essa bagaça, que o jogo era realmente zoado. Elder Scrolls Online, hoje um dos MMOs mais populares, junto talvez Final Fantasy, e, porém, no início de tudo, esse jogo era problemático, e se você fosse, se você acompanhou na época do lançamento dele, muitas pessoas que jogavam, pouquíssimos recomendavam você jogar, principalmente no lançamento. E não só problemas básicos de lançamento, como todo jogo massivo tem, que era problema de conexão, mas o jogo tinha uma série de outros problemas, embora ele era um jogo com muito potencial, ele foi um jogo que foi lançado antes da hora. O clássico problema do jogo lançado antes da hora. E você tinha, tipo, animações que eram zoadas de personagens, você tinha desbalanceamento, o jogo era muito desbalanceado no lançamento, algumas coisas eram fáceis, outros chefes eram extremamente difíceis, bugs, eram bugs infinitos, muita gente falava que você pagou o jogo pra ser beta tester, porque você era basicamente isso, você testava os bugs pra eles, porque o jogo foi lançado nada polido, então o jogo era, em geral, extremamente problemático no seu lançamento por causa desses fatores. É um jogo que todo mundo viu, que deveria esperar mais um pouquinho, talvez seis meses, um ano, pra ser lançado certinho, porque ele era muito problemático. Só que com o tempo, as animax, ela foi melhorando o jogo de fato, ela quis manter o jogo, afinal, não é barato fazer jogos, são poucas empresas que decidem abandonar um jogo assim, e The Elder Scrolls já tem um público muito grande, que vinha do sucesso absurdo de Skyrim, por exemplo, então, obviamente que com os meses, o jogo foi melhorado, eles melhoraram a animação, balancearam muito mais as classes, resolveram os grandes problemas de bugs, de conexão, você tinha muitos players na tela, porque você tinha toda aquela guerra civil que rolava, em The Elder Scrolls Online, e hoje, ele é um jogo muito elogiado, muito jogado, aí outro problema muito grande na época, era que eles decidiram lançar o jogo por assinatura, e o jogo da BioLare, que eu acho que foi Star Wars, tinha dado muito errado por causa disso, ninguém estava curtindo muito esse sistema de assinatura, e aqui no Brasil, principalmente, era extremamente caro você manter, jogando The Elder Scrolls, e até nisso, eles voltaram atrás, hoje você não tem mais o sistema de assinatura do jogo, e, então, eles foram melhorando tudo o que os players odiaram no seu lançamento, e hoje é um jogo bom, para quem gosta de MMO, é um dos melhores do mercado, ele vive lançando bons conteúdos novos, tem seus problemas, como todo jogo tem seus prós e cons, mas em relação ao início, que basicamente ninguém recomendava, hoje é totalmente diferente, hoje a galera gosta, a galera que realmente joga, aí se diverte bastante com o jogo, e quase não tem os problemas bizarros, que tinha no lançamento, então, mudou bastante a visão da galera, e só para finalizar, nós temos um pequeno meme aqui, que é o jogo do Mineirinho, o jogo do Mineirinho, ele é horrível, horroroso, e ele se tornou famoso na época, não só por apenas ser ruim, como se o desenvolvedor era extremamente arrogante, os caras comentavam na Steam, e ele respondia de uma forma totalmente grosseira, com palavrão, e o jogo começou a se tornar famoso, por causa disso, e quando você jogava, obviamente é um jogo totalmente mal feito, mal executado, horroroso, o Mineirinho é ruim, tecnicamente, porque, ele é tão ruim, que é daqueles jogos que é ruim, e hoje todo mundo o ama, ele virou o meme, é um amorzinho Mineirinho, hoje Mineirinho é considerado um dos melhores games, para todo mundo, por exemplo, é meio meme, obviamente, mas hoje a galera tem um carinho por ele, já a galera entendeu, que a proposta dele, intencionalmente ou não, era ser ruim, e a galera abraça isso, e tem aquele carinho, tipo aqueles filme B, que a galera gosta, sabe, basicamente isso é Mineirinho, e a galera hoje ama, um hamburgão da vida, e meus queridos, esse é o seu vídeo, espero que vocês tenham gostado, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, muito obrigado pela visualização, sempre, eu fico por aqui, um beijo, um abraço, um beijo no popô, abraços, e, fui!